bom dia galera do canal sr rosa do deserto galera se inscreva no canal compartilhe nossos vídeos dê seu like não deixe de deixar seu like tá bom nos ajuda aí no crescimento desse canal tá bom aqui nessa manhã verificado nosso viveiro e eu venho aqui dar uma olhada aqui na nova eu comprei do amigo nosso lá de capanema essa importada aqui galera olha só essa linda planta rosa do deserto deixa eu botar ela aqui de lado olha só é linda não é olha aí olha essa floreção muito linda brevemente nós vamos ter enxerto dela já pra vendo olha tá cheio de botão ela floresce muito muito mesmo muito linda planta bem desenvolvida certo faldex bem mesmo desenvolvido muito boa mesmo produto nosso amigo tá bom olha capanema eu comprei essa linda dele aqui tá bom gostei mesmo assim que eu digo quando a gente vem de rosa do deserto que tem um desenvolvimento bonito bom desempenho caldex bem desenvolvido a gente fica alegre tá certo tô dando uma envaseada no nosso viveiro aqui você pode ver estão vendendo bastante tá bastante vazio tá hoje a venda teve venda hoje amanhã e não tô vazia tá bom então vendendo aqui que dá pra ir vendendo as outras estão mudando uma poda vamos jogando veneno tomando um grau aqui tá para gente ver com novos produtos aí de rosa do deserto nova floração olha aqui essa aqui a nossa via láctea olha como é que ela tá muito linda essa planta mesmo roxa bem escuro nossa via láctea nossa via láctea aqui a boca tá florindo enxerto muito bonito certo então é isso aí amigos né estamos dando aqui uma ajeitada aqui no viveiro e eu vim falar aqui dessa nossa novidade essa importada aqui linda olha muito bonita mesmo essa planta eu adorei mesmo planta muito bonita aí certo olha só meu deus que maravilha ó tá não esquece aí dá seu like se inscreva no canal nos ajuda aí nos nossos vídeos tá bom galera no crescimento tá fala tudo aí sobre rosa do deserto aí nosso canal tá bom desde a semente da brotação como você ter suas próprias sementes seus produtos na sua casa muito bom olha essa aqui ó brevemente um tá trocando ela de vaso essa outra só planta mesmo bonita desenvolvido essa aqui eu vou deixar já para uma matriz essas três aqui eu separei para mim já tá aí galera muito obrigado por vocês que estão inscritos não esquece que brevemente o mundo está fazendo sorteio aí e dois enxertos aí tá bom vocês tem me ajudado no canal eu vou ajudar você aí adquirir a sua roda do deserto que Deus te abençoe nesta manhã maravilhosa em nome de Jesus tchau tchau que Deus te abençoe em nome de Jesus